Movimentação dentro da área, tá autorizado, vai pra cobrança, de cabeça! Tá na rede! É do CSE! Hugo! Hugo! Tá na cobrança, tá autorizado, lançamento lá pra dentro da área, de cabeça! Dois minutos, boa bola na direita, pode pintar o lançamento lá pra dentro da área, bola alta, subiu de cabeça, mata! O que é 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 Aplausos Aplausos Aplausos